Salve galera, tudo que eu gosto de dar é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, decidi trazer esse vídeo para vocês, depois eu estava limpando o laboratório aqui com o protocolo ativado E apareceu um zumbi novo, eu nunca vi esse zumbi e eu gostaria que você deixasse nos comentários se você já viu esse zumbi Esse daí é uma habilidade aqui, ela não está aparecendo aqui, eu acho que é porque eu já apliquei, que aparece um novo tipo de zumbi com prêmio A gente estava fazendo um laboratório normal, aí apareceu esse zumbi aqui, não sei se você já viu esse zumbi galera Esse daqui ó, eu pensei que ele não tinha no jogo, porém quando vem, tem uma habilidade aqui do laboratório que ela, tipo aparece novos zumbis ali no setor com prêmios A gente fez uma live, ele apareceu, aí eu fiz, ele fica circulando entre os setores né, a gente tem que matar ele e a gente ganha uma premiação É como se fosse um zumbi bônus tá, e esse daqui ele aparece no laboratório normal tá, porém com o protocolo ativado Mano, olha que zumbizão insano galera, na hora que eu vi eu falei, uxi, que isso velho, vamos lá Beleza, e é o seguinte galera, eu fiz o primeiro piso ali, não apareceu nada, ó tá aqui, tem que carregar depois Aí eu vim pro segundo piso aqui, tá galera, eu tava limpando, de boa Olha lá mano, eu vou descolar uns esquemas aqui do laboratório, os boss, o protocolo ativado pra poder fazer as lives aí, trazer pra galera né ó Ele vai aparecer bem ali, bem aqui tá galera, ele vai aparecer nesse monte aqui ó Vamos lá fazer a eliminação desses zumbis aqui ó, pode ver que tem até um pouquinho ali, vamos lá, opa Cadê esse vomitador de intoxicação Caramba, aqui no laboratório trava pra caramba né velho Tô com essa habilidade aqui, nossa Seria bom se eu pegasse aquela habilidade de orói e ação Olha como é que falha a arma aqui, cê é doida Olha como é que eu tô com as... opa Corre Ai caramba, não deu tempo velho, tô falando que tá travando o negócio Pô, deixa eu encher minha vida aqui, que eu não sou doido Minha arma eu acho que não vai dar não, vamos lá Protocolo ativado, barato é louco, tá que tá Eu peguei uma habilidade aqui bacana mano, eu peguei uma habilidade que não sente fome e sede Não é aquela coisa também que se diga, nossa, que habilidade da hora essa né Mas eu peguei uma habilidade aqui que não sente fome e sede Dentro do... vou mostrar aqui pra vocês Ah não, acho que não dá pra ver não, já escolhi Aqui não sente fome e sede E depois eu escolhi uma habilidade quando você... a sua vida Ó, deixa eu ver ali Quando a fome e sede estão acima de 90, aumenta 10% o dano causado, tá galera Então... eu tô 100% aqui, ó Não é, por quê? Ah, é que eu tava lá fora Tava lá fora, pronto, agora não desce mais a fome Então aqui dentro do setor eu não sinto mais fome e nem sede, tá galera? Então aí eu consigo ter aquela habilidade ali de aumentar 10% a mais a arma de fogo Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó Beleza, autonomia no laboratório você não sente mais fome e sede Quando não está com fome ou sede, você causa mais dano Se eu juntar com a habilidade lá do curandeiro aqui, infelizmente eu não tô utilizando Ó lá, olha lá galera, olha lá, olha lá ele aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Nossa mano, eu olhei, eu parei, eu falei, mano, eu tô vendo isso mesmo? Aí eu postei até o print lá nos grupos dos ADM Eu falei, mano, eu nunca vi esse zumbi não, velho E ele fica parado, se liga galera Ele não vem atrás da gente, ó Ele só vai vir atrás da gente quando ele chegar próximo dele, certo? Deixa eu utilizar essa daqui, eu vou fazer a eliminação dele com a... Eita, esse assassino aqui é louco, velho Ah, não vai ter como, ele vai me acertar Ai, 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 passei, ah, quase, hein, velho Se fosse lá no outro piso, eu conseguiria ter passado por ele batido, tá grave Esse aqui já é um pouquinho mais complicado Opa, deixa eu procurar aqui Não quero morrer não Imbitador Intoxication Vai lá, mano, assassino, morre, velho Pronto, perfeito, dropou os pontos Aqui vamos usar o Ultimator Enchei ele, pronto E olha aí, galera, vamos ver se ele vai vir Olha isso Eu vou aumentar o tal barulho aqui Porque o barulho dele é da hora, cara Ele parece um robô Eu colei pasta, tá galera Eu vim até aqui, eu matei ele Vi a premiação e falei, não Isso aqui eu preciso gravar, mano Mostrar pra galera Ver se eu consigo chegar um pouco mais próximo dele Eita, me viu Toma 79 Olha isso, gadará Olha, deixa eu deixar ele de frente assim Pra mostrar um, pra gente tirar um print, ó Olha isso, gadará Ele tira a quantidade de dano Que ele vai remover aí de você, hein, velho Caraca, que da hora, hein, gadará Mostrar ele de frente assim, ó Ó, fica bem assim, ó Pra colocar a capa aqui do vídeo, ó Ó, 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 ó Eita, pega Vamos lá, ó Pá Caraca, moleque Que zumbi insano esse daqui, hein, gadará O barulho dele também é como se fosse de robô, né, ó Certo 46 Ele tira até bastante dano Tô com a roupa da militar aqui, ó Eu acho que conforme A vida dele vai descendo, gadará Ele vai ficando mais forte Vamos confirmar É, ó 29 Conforme a vida dele vai descendo Ele vai ficando mais forte Eu que não vou me arriscar ali Pronto Mais uma Pou 200 pontos do passe Pouquinho, né, gadará Pouquinho, pouquinho, pouquinho Mas tudo bem Olha a premiação dele aí Beleza A premiação bem diferenciada, tá, gadará Não é aquela coisa que você diga Nossa Mas eu queria mostrar isso pra vocês aí, tá Pois eu achei, ó Bem interessante isso daqui, ó Bem interessante mesmo Uma premiação fraquinha, tá, gadará Mas Esse laboratório é cheio de surpresas, tá, gadará Acabei de me deparar aí com uma surpresa E o outro zumbi que tem, tá, gadará É esse daqui, ó Deixa eu mostrar aqui É esse daqui Mas só que ele vai aparecer no laboratório normal Ele fica fugindo, né Entrando pelos dutos Eu fiz uma live onde ele apareceu Só não vou colocar nesse vídeo aqui Porque eu não achei a live, tá, gadará Mas ele é bem simples também E a premiação também é bem pouquinha Que nem você viu essa daqui, tá, gadará Então Se assistiu até aqui Gostaria de deixar o seu likezão Se é a primeira vez que você tá no canal aí Já se inscreva Marque as notificações pra você não perder Nenhuma novidade Eu vou continuar aqui, tá, gadará Fazendo a eliminação dos zumbis E eu vou parar no boss Eu vou ficar fazendo várias É... Eu já sei o esquema dele e tudo mais Mas eu vou tentar fazer várias É... Tentativas ali Pra ver um modo mais Econômico, digamos Pra poder estar trazendo um vídeo pra vocês aí Separado Desse boss aqui do laboratório Tá ok? Então brigadão aí pela sua presença Agradeço mesmo Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Sucesso! Música 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 Música